Entre as datas importantes para o calendário litúrgico católico, o Domingo de Ramos se destaca por estar associado às celebrações que relembram os momentos finais da vida de Jesus que culmina na Páscoa, pois os acontecimentos relacionados à paixão de Cristo começam justamente com o Domingo de Ramos. Os ramos lembram nosso batismo e nesse momento acontece procissão com saída da Igreja São José Operário com chegada aqui na Igreja do Imaculado Coração de Maria, Igreja Santa Cruz. É um símbolo importante, é Jesus que entra em Jerusalém, Jesus que entra no nosso coração. É o início da Semana Santa, queremos celebrar a sua vida, morte e ressurreição. O grande momento da história da humanidade, Jesus, o Messias, entra em Jerusalém aclamado pelo seu povo, porque realizou muitos milagres e Ele está no meio de nós e nós queremos também que Ele entre no nosso coração para transformar as nossas vidas, transformar as nossas amizades, aquilo que nós acreditamos. Que você possa celebrar de fato essa Semana Santa com o ramo nas mãos, que é o símbolo da esperança. O dia que nós terminarmos a esperança, a gente não vive mais. A esperança é que nos alimenta e que nos dá força na caminhada. Esses ramos significam a vitória. Osana ao filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, osana nas alturas. Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da igreja e defensores da fé católica, especialmente nesses tempos difíceis. Os ramos sagrados que levamos para as nossas casas após a missa lembram-nos de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta árdua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário. Mas que chegará à ressurreição. O sentido da procissão de Ramos é mostrar essa peregrinação sobre a terra que cada cristão realiza a caminho da vida eterna com Deus. Ela nos recorda que somos apenas peregrinos neste mundo tão passageiro, tão transitório, que se gasta tão rapidamente e nos mostra que a nossa pátria não é neste mundo, mas sim na eternidade. Aqui nós vivemos apenas em um rápido exílio, em demanda da Casa do Pai. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana. Tchau, tchau. Tchau.